Não fique estressadinha, calma a boca se esconha Você é tipo pãozinho, em casa é gostocinha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 tuts Hoje eu vivo com outra, pensando em você Tuts, 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 tuts Tuts, 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 t Se eu tô com tudo, ela diz que não tô fraco Se eu tô com tudo, ela me chama de taraco Se eu tiver com mais calcão, 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 calcão Sou tentador, eu vou cortar um recado Eu vou chão, eu vou ler, eu vou ler Você até fica com ela, mas é verdade você Você até fica com ela, mas é verdade você Posso até ficar com ela, mas é verdade você Posso até ficar com ela, mas eu sei até você Posso até ficar com ela, mas eu sei até você Hoje eu vim com o paolo, mas eu sei até você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.